Cheesecake de morango cream cheese Lave 700 gramas de morangos bem maduros E coloque numa panela com um pouco de água E quando a água começar a ferver Adicione 320 gramas de açúcar E o suco de um limão espremido Deixe cozinhar e reduzir mexendo em alguns momentos Aos poucos a espuma formada na geleia de morango acaba Coloque uma vasilha e deixe esfriar E tampe e coloque na geladeira 700 gramas de morango renderam 500 gramas de geleia de morango Agora pegue 300 gramas de bolacha de sabor maisena E moa a bolacha aos poucos do liquidificador Na bolacha moída adicione inicialmente 5 colheres de manteiga Misture até ficar granulado e grudento Foi preciso colocar mais 2 colheres de manteiga Para dar o ponto certo na massa Ao todo foram 7 colheres de manteiga Mas vai depender da manteiga que você tem em casa Se tem mais gordura ou menos gordura Coloque toda a mistura de bolacha e manteiga Na forma de fundo removível Compacte a massa no fundo da forma Leve ao forno pré-aquecido na temperatura média Por 10 minutos Até que a massa fique firme Mas não se despedace Coloque na batedeira 300 gramas de creme cheese 395 gramas de leite condensado 200 gramas de creme de leite Uma caixinha de cada um Agora dissolva Uma embalagem de 20 gramas de gelatina Em pó sem sabor e sem cor E 6 colheres de água muito quente Misture bem até dissolver Enquanto isso Veja se a massa já está assada Fica com essa cor e levemente tostada Adicione a gelatina derretida E bata bastante até ficar homogêneo Despeje o creme de creme de creme cheese Sobre a massa que já foi assada Leve na geladeira por 4 horas para endurecer 4 horas depois Usando uma faca Separe o creme da lateral da forma Solte o prendedor da lateral da forma Fica assim Fica assim Agora coloque a geleia de morango Sobre o creme de creme cheese Decore com morangos maduros e sirva Olha o branco Ih, está tudo sujo Mãe, vai ter que pegar outro pedaço Aqui, olha Esse está sujo Tem que pegar o branquinho do lado Mãe, tem que pegar o branquinho do lado Então, peraí Vou pegar mais um prato Cadê?